Fala rapaziada, tudo beleza com vocês? Aqui que fala o seu amigo Senna e manos, estamos novamente no anime Fighting X, mano, sim galera, retornamos a esse joguinho maravilhoso. E rapaziada, no último final de semana tivemos uma atualização, né, o Update 2, tá galera? Onde chegou bastante coisas interessantes como torneios, né, loja de torneios, teletransporte dimensional, né, chegou aí dois novos passos do jogo, tá? Há novas conquistas, galera, nós dois, né, dois novos campeões e também muitas outras coisas, tá? Como frutas, né, acessórios, missões extras, mano, teve muita coisa legal aí pra gente nessa atualização. Sim, galera, eu tô tentando, mano, dar o meu melhor e avançando. Como vocês podem ver, galera, eu já tô aqui com 93 milhões, né, mano, juntando toda a minha força, tá galera? E vocês podem ver que eu estou aqui com a força até que legalzinha, né? Não tô focando muito na espada e nem na velocidade porque dá uma preguiça, mas o restante aqui eu tô começando a focar muito mais, tá galera? Mano, eu queria que vocês comentassem aí o que seria melhor de focar. Aqui, galera, a força tá mais forte, não porque eu quero exatamente, mas é porque, galera, eu tive aí, né, mano, que... Eu fiquei a ficar, tá? Eu fiquei a ficar. Rapaziada, hoje a gente vai falar a respeito dos bosses, tá? Como vocês podem ver, acabou de aparecer um boss aqui, tá? Então vamos lá, galera, deixa eu ver se eu consigo chegar antes do pessoal matar o boss, tá, galera? Deixa eu ver. Aqui eu até já fiz uma missãozinha, galera, que já a gente vai falar também a respeito delas, tá bom? Mas vamos lá, mano, vamos ver se a gente consegue chegar, galera, aqui no boss antes de ele morrer. Pra gente poder conversar um pouco, né, aproveitar que ele já tá aqui e eu acho que ele já morreu, né? Cadê? Não. Cadê? 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 Já morreu, galera. Mano, já morreu, galera. O cara aqui deve tá só matando... O cara tá com bilhões, mano, né? Realmente, galera, não teve nem como, tá? Mas vamos lá, galera. Hoje a gente vai falar a respeito aqui dos bosses no jogo. Então, se você aí não conhece esse jogo, se você não sabe como enfrentar os bosses, fica até o final desse vídeo que tu vai gostar bastante, beleza? Beleza? Aproveitei pra deixar o teu like e de se inscrever também pra não perder nenhuma novidade, beleza? Aqui no canal. Então é o seguinte, rapaziada. Como vocês sabem, mano, aqui no jogo existe bosses pra gente tá enfrentando, tá? Deixa eu voltar aqui pra nossa área inicial rapidinho, tá, galera? Aqui, ó. Deixa eu voltar pra área inicial. Aqui na área inicial, galera, nós temos aqui, ó, tá vendo? Nós temos os próximos bosses. Então, você pode conferir aqui, galera, todos os bosses que vai aparecendo aqui em sequência. O próximo vai ser o Arlong, tá? Então, vamos procurar o Arlong aqui. Se eu não me engano, ó, aqui é o Shikaku, tá, galera? Beleza? E nós temos aqui, ó, o demônio da mão, né? Beleza? Nós temos aqui, galera, Arlong. Beleza, galera? Então, aqui, ó, aparece dois, tá? Tanto o Titã blindado quanto o Arlong. Eles vão dropar ali. Daqui a pouco a gente já vai pra lá pra gente poder tá vendo, tá? Aqui o Macaco, onde eu acabei de ir com vocês, beleza? Nós temos também esse novo aqui, tá, galera? Ó, olha isso, mano, né? Revisão a 120 level que você vai precisar. E temos o Freeza com 60, tá? Esses aqui, galera, atualmente são os bosses que você tem aí pra enfrentar, beleza, galera? Esses bosses, galera, eles dropam, né, itens, tá? Eles dropam itens. Eles dropam poções pra gente transformar os nossos personagens em personagens, né, Shine, beleza? E também alguns acessórios. Eu vou deixar aqui na tela uma listazinha, né, com todos os drops desses bosses, tá? Então, cada um desses bosses, galera, vão tá dropando isso daí que você tá vendo na tela, tá bom? Então, você pode ver que o Freeza, ele vai montar uma montaria, né, monte, ó, o Freeza monte, parece. Vai ganhar também esse outro Hermit, que é 5% Universal Damage, tá, galera? E também um acessório, tá? Beleza? Isso aí é um acessório. E nós temos também, ó, o Armored Titan, tá certo? Você vai tá dropando também, tá certo? Você, cada um desses personagens aqui, cada um desses bosses, você vai ver que eles vão ter um tipo de drop, tá? Eles vão tá dropando alguma coisa pra vocês. Mas, claro, galera, você tem que dar um dano suficiente também pra ter essa chance de drop deles, beleza? Então, além disso, galera, você pode também, nos últimos bosses, né, como se você pode ver o Pain, o Pain, ele também dropa um campeão, um champion, né? E também, galera, eles dropam P-Poderes, tá? Então, o Pain, ele também vai dropar um poder se você conseguir matar ele, tá certo? Então, isso é bem legal, mano, porque você não tá matando os bosses à toa, tá certo? Você realmente tá matando os bosses aí, porque você precisa matar eles, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui, ó, marcar ele, galera, o nosso próximo boss. Eu vou equipar minha montaria. Essa montaria, galera, voadora aqui, você libera fazendo as missões, tá bom? Então, faça as missões que vai ser GG pra você tá conseguindo aí. Eu tô falando, galera, dos bosses e tudo mais, porque meu foco tá mais pras pessoas que tão iniciando agora o game. Então, você que começou o jogo agora, você vai precisar saber dessas informações, tá bom? Então, é por isso que eu tô passando pra vocês, porque eu tô aprendendo também. Então, quando eu vou aprendendo, eu vou trazer e passar essas informações pra vocês, beleza? Então, galera, já vamos ficando bem aqui, né? Já vamos tá aqui onde o nosso boss vai tá spawnando, beleza? Então, ele vai spawnar aqui. Então, vamos esperar aqui o boss spawnar pra gente ver se a gente dropa alguma coisa dele, beleza? Então, como vocês podem ver, o Arlong, ele vai dropar um acessório, tá? Então, um acessório aí que vai ser bem interessante. Pode ser que a gente consiga tá dropando ele. Então, enquanto ele vai chegando aí, galera, eu vou tá colocando aqui, né? Vou tá fazendo aqui meus exercícios por enquanto que ele aparece, beleza? Opa, fala rapaziada, passando aqui rapidinho para falar sobre o nosso patrocinador, que dessa vez é a Nukes Store. Isso mesmo, galera. Uma lojinha de Game Pass e também Robux, caso você queira, muito boa. Com mais de 2 mil avaliações e com a melhor entrega do mercado. É, rapaziada, muito rápido eles são. E quando você pensar em comprar Robux ou Game Pass, vá na Nukes Store, galera, e adquira com os melhores do mercado, beleza? Vou deixar fixado aqui nos comentários o linkzinho da loja pra você tá lá e adquirindo com os melhores. E, galera, fiquem aí com o restante do vídeo. Beleza, galera, Arlong apareceu aqui, mano. Então tá aí, galera, ó. Vocês já tão vendo que ele tá aqui, ó, do meu ladinho, ó. Olha isso, mano. Caramba, rapaziada. Usar o Kamehameha aqui, ó. Meu Deus. Toma. Caramba, galera. Que isso, velho? Que que é isso, mano? Vai, vai. O Rasenga. Usa o Rasenga, beleza. Eita, desvia. Né? Caramba, mano. O homem é complicado, rapaziada, viu? Que aí? Vem cá, mano. Vem cá, rapaziada. Ah, eu não usei meu poder, mano. Pera aí que eu não usei aqui, ó. Isso, jovem. Beleza. Caramba, mano. Mano, eu vou morrer. Que isso? Toma. Beleza. Cara, eu vou morrer. Vou morrer. Jesus. Caramba, galera. Que que é isso, velho? É, mano. Aqui, mano. Ajuda nós, hein? Deixa eu ver se eu revivo aqui. Aumenta a minha vida aqui, né, mano? Pelo amor de Deus, cara. Deixa eu ver se eu revivo a minha vida. Caramba do céu. Cara, tá difícil, mano. Tá difícil. O boss ainda tá difícil, rapaziada. Mas vamos lá. Deixa eu usar meu... Vai! Kamehameha, galera. Beleza, gente. Kamehameha aí. Foi... Eita, agora eu fui de base, galera. Agora eu fui de base, mano. Agora eu fui de base. Que isso? Mano do céu. Que isso, rapaziada. Tamo aqui com a nossa espada. Mano, ele vai matar. E aí, matar. Calma, 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 calma. Agora vai, galera. Agora é o cam... Não! Ah, mataram, mano. Beleza, mano. Mas eu não ganhei o acessório. Eu só ganhei isso daqui, tá vendo? Infelizmente, eu só ganhei isso, mano. Que pena, cara. Que pena que eu não ganhei. Beleza, galera. Mano, voltamos aqui. Vamos completar, né? A nossa quest aqui de campeão. Tá vendo? É, meu parceiro. Matamos. Compartilhamos aí, cara. A missão. Fizemos uma missão. Beleza. Então vocês estão entendendo aí como é que funciona, tá, galera? Além disso, nós temos também as missões secundárias, tá? Então deixa eu ver aqui, ó. As missões secundárias, eu acho que diárias. Não, lado. Acho que é essa. Tá, beleza. Nas missões, eu vou precisar conhecer, conversar com esse daqui, tá? Beleza. Vamos conversar com esse personagem aqui, rapaziada, tá? Cadê? Onde é que tá? Ali. Pra lá mesmo, galera. Deixa eu ir lá, mano, tá? Vamos vir aqui rapidão. Essa missão aqui eu já completei, que é o Jiraya, né? Então, fala aí aqui com o Jiraya. Beleza, galera. Falamos aqui com o Jiraya e nós temos outra missão. Vai ganhar durabilidade, tá? A durabilidade a gente vai ganhando aí com o tempo. Agora, galera, eu tenho algumas missões. Deixa eu ver com a missão que eu vou precisar fazer agora, ó. Eu preciso matar a Jiraya da areia, né? Preciso matar eles aqui pra gente poder completar aqui a nossa missão, beleza? Então, vamos lá, mano. Vamos tá vendo aqui o que é que nós temos de interessante, beleza? Aqui na missão, né? Ah, tá aqui, ó. Beleza. Ok. E vamos lá, mano. Os Jiraya estão bem aqui, galera. Se não me engano, tá? Enquanto isso, deixa eu só ver essa missão aqui, tá? Eu não lembro de que é essa missão aqui. Por favor, selecione a missão, tá? Jiraya da areia e Jiraya da areia também. Eu acho que eu vou te unir, né? No caso, te unir. Ah, eu posso pegar esses dois juntos, mano? Caramba, eu posso pegar duas missões no mesmo tipo praticamente? Oh, posso, hein, galera? Nice, mano. GG. Então, vamos fazer essas duas missões aqui juntos, tá? Então, vamos lá, rapaziada. Vamos utilizar o nosso poder. Cara, depois eu tenho que só aprender, galera, a mudar um pouco em relação a... Como é que eu posso falar, mano? Os poderes, tá? Os botão, mano. Ficam muito longe pra mim aqui. Ah, eu não curto muito não, mano, tá ligado? Realmente, galera, são poderes que ficam muito longe no meu ponto de vista, mano. Olha, apertei, foi botão errado agora. Tá vendo? Então, é isso aí, cara. Não curto tanto. Será que vem os dois? Não, não vem os dois, mano. Então, só um aqui, ó. Pô, Kamehameha. Beleza. Kamehameha aí. Brabo. E vai tá derrotando aí. Vamos embora, galera. Vamos tá derrotando. Razenga. Razenga. Opa, foi os dois aqui agora, hein. Ô, beleza. Aí sim, galera. Vem os dois. Vem os dois pra usar o Kamehameha. Beleza. E a gente vai completando aqui as nossas missões, rapaziada. Então, cara, vai ser bem de boas. Agora a gente já tá na segunda ilha. Tá na segunda ilha. Ah, mano. Não, sempre aperta o botão errado, galera. Não, mano. O botão U é pra poder ficar isso daqui, tá? Então, vamos embora. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos pegar esse daqui também, né, mano? Vamos pegar esse daqui. E cadê o outro? Calma. Vem cá, mano. Vem cá. Esse aqui também, ó. Beleza, galera. Pega todos eles uma vez só. E usa o Kamehameha, mano. Só pegou em um, felizmente. Razenga também, ó. Usa o Harazenga. Beleza. E o Y a gente pode encerrar também, ó. Que, ó. Usar o Y pra gente poder tá metendo aqui a porrada nos... Inimigos com socos consecutivos. Beleza? Então, vamos lá. Usa o nosso poderzão aqui. Razenga. E show de bola. Né? Tá faltando quantos, mano? Falta quatro ainda, mano. Falta quatro. Beleza. Já consegui, rapaziada. Kamehameha aí. Brabo. Meu poder mais forte. Eu acredito que seja o Kamehameha até agora, tá, rapaziada? Acredito eu que seja um Kamehameha. Mano, quanto é que eu tô dando aqui, ó. Cento e pouco, né? Eu não sei se o soco seria mais forte. Cara, sei lá. Só vamos, né, mano? Só vamos aí. Deixa eu colocar aqui o meu número cinco, galera. Que é o meu stand, né, mano? Eu queria colocar ele. Tá aí. Colocar o meu standzinho aqui. O meu stand, mano. Ele é bom que ele empurra os inimigos pra longe, tá? Então vamos usar um Kamehameha. Beleza. Usamos aqui um Kamehameha. E subimos até de nível, mano. Ele, ó. Show de bola. Falta só mais um, galera, tá? Mais um aqui. E a gente já consegue vencer. Beleza, galera. Aparentemente eu já completei o quê, ó? Duas missões, tá? Então duas missões eu já consegui. Nós temos essa aqui, galera. É pra matar jogadores. Que é um pouco mais complicado, né? E essa aqui a gente vai terminar logo. Porque a gente vai completar logo essas três missões juntas, tá? Então eu vou precisar pegar aqui, né? Ô, pera. Um pouco aqui de durabilidade, tá, galera? Então vamos tá pegando essa durabilidade rapidinho aqui, ó. Eu preciso de fazer 500, né? Então deixa eu ver se eu consigo colocar esse meu campeão, mano. Faz uma diferença, galera, tá? Deixa eu colocar o meu campeão aqui. E quanto a gente vai ganhando aí, ó. Vai aumentando rapidão. Então vamos completar também essa missão aqui rápido. Pra gente poder voltar lá e pegar as nossas recompensas, beleza? E beleza, galera, pegamos aqui, né, mano? Fizemos a nossa maravilhosa missão. Então vamos lá, galera, pegar as nossas recompensas, né, mano? Caramba, cara, a gente fez muita coisa, hein, gente? A gente fez muita coisa aí. Já enfrentamos os bosses. Vou até ver se tem algum outro boss já perto de aparecer pra gente dar uma passadinha lá, né, mano? Vai com certeza ter alguém lá e a gente vai aproveitar e pega alguma coisa, né, mano? Ok, pegamos aí, ó. Defendeu um Shikaku. Caramba, eu tenho que derrotar um Shikaku, galera. Um boss, mano? Ô, louco, rapaziada. E sim, hein, mano? Que missão maluca. Tá, vamos lá. Então vou falar com ele aqui também, né? Então vou estar falando aqui. Ah, a outra missão estava lá do meu ladinho, mano. Vacilei, rapaziada. Meu Deus, mano. Estava lá do meu ladinho. Agora é pra matar o quê? Ganha, hein? Ô, ganha uma espada. E ganha que outra coisa, galera? Ganha um Getsuga. Cara, eu acredito que seja isso. Um Getsuga, hein? Caramba, rapaziada. Aí sim, viu, mano? Tá, deixa eu... Pera aí, mano. Eu ia lá, mas deixa eu vir logo aqui, mano. Rapidão, galera. Só pra gente poder ver, né, mano? Qual é o próximo? O próximo é o Shikaku. É exatamente quem a gente precisa, hein, rapaziada. Será que a gente vai conseguir, mano? Nem sei, sabe? O Shikaku, galera, é aqui? É, o Shikaku. É onde eu vou, né, mano? Na verdade, é onde eu preciso estar. Então vamos lá, né, galera? Vamos lá no Shikaku. Já que eu vou estar aqui no sentido mesmo lá. Então a gente vai completar a missão. E a gente vai aproveitar, né, já, mano? E tentar enfrentar aí o Shikaku, beleza? Então vamos embora, rapaziada. Beleza, galera? Mano, estamos aqui. E Shikaku apareceu, hein, rapaziada? Vamos lá, mano. Vamos enfrentar esse bichão aqui. Meus amigos do céu. Olha o tamanho dele, galera. Caramba, rapaziada. O bicho é grande demais. Mano, eu nem sei se eu vou conseguir dar algum dano nele aqui, tá, galera? Eu estou aqui, mano, mas ainda tem... Oh, estou perto de morrer já, galera. Mano, já estou perto de morrer. Caramba, velho. Que isso, mano. Preciso aumentar a minha força, galera, né? Preciso aumentar a minha força. Como? Tenho uma mínima ideia, galera. Tenho uma mínima ideia aí. Como eu vou fazer para aumentar a minha força, galera, tá? Então vamos para ela. Pera, pera, pera aí. Calma, calma, calma aí. Calma aí, galera. Beleza. Cara, ele está pertinho de morrer. Meu Deus, galera. O Chicago está perto de morrer. E pegamos um fragmento da cauda dele, galera. GG, mano. Pegamos aqui pelo menos um item diferente, né, galera? Pegamos então aí um itemzão diferente. Cara, vamos então falar aqui, né, a nossa missão, galera, que era matar exatamente o Chicago, né, rapaziada? Então a gente vai... Vamos voltar logo, tá? Vamos dar um reiniciar aqui, beleza? Re-iniciamos aqui, beleza? Então estamos vindo aqui, ó. E já vamos completar. Beleza, galera. Pelo jeito a gente completou as missões do Kakashi. A missão do Kakashi, ele ia me dar, galera, um item, tá? Que era uma montaria, tá? Tá vendo, ó? Então peguei a montaria do sapo, gente. Olha isso, cara. Pegamos... Que da hora, né, velho? Olha isso. Que coisa massa, mano. Massa, rapaziada. Então vocês estão vendo aí, galera, que tem muita coisa pra gente poder fazer com os bosses, né? Então deixa eu só ver aqui, ó, o meu inventário, galera. Deixa eu ver se tem um item especial ou não. Não sei onde é, mano, agora que fica aquele itemzinho que a gente ganhou, tá? Aqui, galera, ó. E materiais, tá vendo? Então tem uma pedra luminosa, né? Tem esse fragmento aqui, ó, também pra poder. E temos esse outro fragmento aqui, tá? A gente depois vai ver o que a gente pode fazer com esses materiais, beleza? Então, galera, vocês viram nesse vídeo como a gente localiza os bosses, tá? O que eles dropam, galera. E como é interessante a gente estar enfrentando eles, porque cada um deles vai te dar alguma missão, vai te dar um benefício. Tá vendo, ó? Então eu ganhei mais outra aqui e assim por diante. Os bosses, galera, são muito importantes aqui no jogo pra poder você comprar, né? Dropar os acessórios que vão te dar o up bem melhor, tá certo? E você tá ficando cada vez mais forte aí no jogo. Então, galera, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, você que é iniciante, cara, deixa aquele like, beleza? Pra tá me ajudando. E se você puder, se inscreve também aí embaixo. Assim você vai tá me ajudando e ajudando nosso canal a continuar crescendo, beleza? Vou deixar a nossa playlist aqui do Anime Fighting Z pra você tá maratonando. Então vai lá, maratona, se divirta, que eu tenho certeza que tu vai gostar bastante. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, rapaziada. Valeu, fui! Fui!